Tá aí um ambiente ideal para o mosquito Aedes aegypti e se engana quem pensa que é exigente que se reproduz somente em água limpa. A Superintendência de Controle de Endemias do Estado de São Paulo comprovou que mesmo em locais sujos, põe os ovos, depois saem as larvas e por fim os mosquitos responsáveis pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. Ah, mas isso é tão falado. Mesmo assim é preciso ser insistente para evitar o crescimento dos registros. É que o número de pessoas infectadas não para de crescer. Aqui no Maranhão, comparando os meses de janeiro a março deste ano com o mesmo período de 2018, os casos de dengue aumentaram 102%, chikungunya 4% e zika 51%. Segundo o Programa de Prevenção e Controle de Arboviroses, que faz levantamentos semanais. Na contramão desses números, aqui na capital houve uma redução dos registros. Nos primeiros três meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, o número de casos de dengue teve uma redução de 64%. Mas não é para ficar animado não e descansar no combate ao mosquito. É que muitos casos deixaram de ser notificados. Há muitos casos de subnotificação, onde as pessoas apresentam os sintomas bem sugestivos de arbovirose ou dengue ou chikungunya e zika, não procuram o serviço de saúde, por isso não são notificados, ou às vezes procuram o serviço de saúde e não são notificados pelos profissionais de saúde. Então ocorre uma subnotificação muito grande, o que dificulta realmente fazer análise da epidemiologia da doença no nosso estado, no nosso município ou em qualquer localidade. A medida para evitar a reprodução do mosquito é tão simples. Evitar o acúmulo de água, uma ação que precisa da união de todos, até porque prevenir ainda é a melhor forma de evitar as doenças. Mesmo com a responsabilidade do município nas campanhas, a população não pode deixar de fazer a sua parte dentro de casa.